Olá! No trânsito, estar atento ou dirigir com cuidado pode não ser suficiente, pois você não é o único motorista na via. Numa estrada, às vezes, nós testemunhamos ou somos envolvidos em acidentes. O que fazer? Mais do que pensar rápido na hora H, é preciso agir e tentar resolver uma das principais causas de acidentes com vítimas no Brasil. O consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas pelos motoristas. Há profissionais que, para suportar a jornada de trabalho, usam bebidas. Há também os que tomam bolinhas ou arrebites para se manter acordados por toda a noite e chegar logo ao destino. Será que vão chegar mesmo? Quais as consequências dessa atitude? Para nos ajudar a entender esse problema de segurança e saúde do trabalho no transporte, nós convidamos para participar do mão dupla de hoje Fábio Ford Férez Raci, que é presidente da Abramete, Associação Brasileira de Acidentes e Medicina de Tráfego. É Délcio Tirado Lodovice, que é diretor do SESC Senat. E Antônio de Freitas Distão, que é presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. O uso de álcool e drogas é um dos maiores problemas da saúde pública no Brasil. O consumo aumenta a cada ano sem distinguir sexo, idade ou nível social, sendo mais frequente entre os homens. Nas estradas, o perigo é ainda maior. Mais de 50% dos acidentes são causados pelo uso de bebidas alcoólicas. Longe da família e sob forte pressão de trabalho, o caminhoneiro é um alvo fácil. Enquanto uns procuram a bebida para amenizar a solidão e relaxar, outros usam drogas como anfetaminas para se manterem acordados. Qualquer fenomeiro que falar que não usa, qualquer tipo de droga, ele é mentiroso. Eu conheço a noite, mas não é droga. Por exemplo, eu não uso. Essa droga é um comprimido, então não deixa de ser uma droga para te manter acordado. O comprimido é? É o que eu falava, o arrebite. É tipo, mais ou menos, isso é um arrebite. É um comprimido que você vende, você compra ele condicionamente, né, em pontos. Não o caso desse posto, se fosse eu falaria. Se fosse eu falo em alguns, algumas nacionais, e tomam mesmo. E por isso, se for pego, é tido como papel ou tipo de droga. Os dados revelados pela doutora Maria Tereza Aquino, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são alarmantes. Acidentes relacionados ao alcoolismo são em número, mais ou menos, de 80% de colisões, atropelamentos, acidentes com vítimas. Hoje no Brasil, nós temos uma estatística impressionante, que é de uma morte a cada 20 minutos ocorrendo em todo o Brasil. Isso é mais do que países em guerra. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o nível máximo de álcool permitido é de 0,6 gramas por litro de sangue. Ou seja, no máximo, duas latas de cerveja, dois copos de vinho ou duas doses de uísque. O caso dos caminhoneiros, é comum que eles usem estimulantes do tipo afetamina, são chamados rebites, para que eles possam manter uma vigília por mais tempo. Isso acaba por levar o organismo à exaustão e ele acaba tendo uma resposta que ele não esperava, por exemplo, perda de reflexos, ou então uma sonolência que ele não consegue controlar, ele acaba dormindo no volante. Apesar de ser proibido por lei, os bares e restaurantes de beira de estrada vendem bebidas alcoólicas para os motoristas. A maioria dos acidentes acontece à noite, quando o consumo aumenta. Quem for apanhado dirigindo embriagado, além de ter a carteira prendida, terá que pagar uma multa de 900 ufis, quase mil reais. O que no passado era contravenção, hoje é crime do trânsito dirigir alcoolizado. E ele, estando dirigindo completamente alcoolizado, a pena para esse tipo de motorista é de seis meses a três anos. E aquele que, porventura, também entregar direção a uma pessoa que esteja alcoolizada, também será passivo da mesma punição. Tem muitos colegas que, para cumprir o horário, eles tomam determinado remédio para poder tirar o sono e são obrigados a fazer isso. Ou você faz aquilo que os patrões querem, ou você é um fora de circulação, num ramo de caminhões. Não parece não, mas é a raça mais sofredora dos trabalhadores, tirando os agricultores, aqueles bem pequenininhos, é o caminhoneiro. O problema central do álcool e drogas está realmente no caminhoneiro, no motorista profissional? Com certeza. O grande vilão do trânsito no Brasil é o álcool. Não é um privilégio brasileiro, isso é um problema mundial. O grande vilão do trânsito mundial é o álcool. O álcool associado às drogas. Hoje, como disse a reportagem, ele é responsável por quase 70% dos acidentes. E quase 50% das vítimas fatais são em decorrência do álcool. Mais álcool do que outras drogas? Álcool mais do que as outras drogas. Pior ainda quando ele é combinado com outras drogas. No caso de drogas, que os profissionais do trânsito, os profissionais do transporte usam? Qual seria a pior de todos? A maior parte é bebida alcoólica, ingerida bebida alcoólica. E é aquele comprimido, que é a anfetamina, para se manter mais tempo acordado. Como é que o senhor situaria, grosso modo, o problema do álcool e drogas? Realmente o problema do álcool e da droga é um problema mundial. E ele tem um efeito desastroso no trânsito, no transporte. Porque ele altera realmente as condições básicas para a condução do veículo. Eu suponho que as empresas saibam que os seus profissionais utilizam isso. Muitas empresas, e as empresas, elas buscam identificar. E quando elas identificam, fazem um trabalho de educação e de conscientização sobre a realidade do álcool e da droga na ação profissional. Existe a possibilidade do profissional não se drogar? Quer dizer, é possível ele manter a tensão, nível de ficar acordado? Quer dizer, a jornada de trabalho, ele permite que ele não se drogue também? Não. Realmente, a jornada de trabalho dele é excessiva. Daí, de repente, ele buscar refúgio em alguma coisa. Mas, logicamente, nós, dirigentes fisicais, defendemos que ele não faça uso de estóxico nenhum. Nem tóxico, nem bebida alcoólica. E isso tem reduzido muito com o novo código de trânsito. A gente está vendo uma queda muito grande na área do transporte. Quer dizer, o senhor trabalhou em dois setores que são muito delicados. O senhor trabalhou em transporte de carga e o senhor trabalhou em coletivo. De coletivo. O senhor acha possível que, se não houver uma parceria, que seja lá ela, entre a empresa e o trabalhador, ele vai continuar usando drogas? Se alguma coisa não for feita, quer dizer. Tem que ser feita. A empresa, primeiramente, tem que se conscientizar que o ser humano não é uma máquina. Ele tem que ter hora para parar, para descansar, para almoçar, para relaxar. E, na verdade, na maioria das empresas de transporte de carga, por exemplo, as viagens são muito longas e muito estafantes. Eles têm que entregar aquela carga daqui a dois dias. Lá no Rio Grande do Sul. Logicamente, essa pessoa vai trabalhar mais de 12 horas por dia para poder chegar ao seu destino. As empresas estão mudando? Eu acho que a sociedade está mudando e as empresas mudam de acordo com a mudança da sociedade. O grande problema é a educação básica e da formação de cidadãos verdadeiros. E, nesse sentido, é que a gente vê o trabalho das empresas, de capacitação dos seus trabalhadores para a cidadania. Entender o aspecto geral do que envolve o trabalho, do que envolve a sua família, de que as relações que isso traz para a sua própria vida, para a sua saúde, isso é fundamental. A partir daí, se consegue fazer mudanças realmente. O que acontece com um trabalhador que bebe, que toma anfetaminas, que são principalmente essas duas? Ele está, com certeza, encurtando o seu tempo de vida. Porque, no primeiro momento, aquele objetivo alcançado, a custa da anfetamina, ele não sabe que isso repercute no organismo dele, provocando sérias lesões, que são, na sua grande maioria das vezes, irreversíveis. Quando a gente consegue falar, está se falando de motorista de empresa, é uma coisa. Mas nós sabemos que a realidade do Brasil é um pouco diferente. São poucos, a minoria é motorista de empresa. Acho que a grande maioria é motorista autônomo. Aquele lá que não tem controle nenhum sobre o que ele faz. Ele vende apenas o seu... Ele aluga a sua força de trabalho. Exatamente. E aí, não tem nenhum tipo de cuidado que as empresas responsáveis estão tentando fazer, com certeza, existem muitas que fazem, um controle com relação à saúde, ao tempo de viagem, ao tempo que ele trabalha. Os autônomos é um problema a parte que deve ser discutido e deve ser levado em consideração. Esse está solto, sem nenhum tipo de controle. Qual a relação entre saúde e segurança no trabalho de transporte? Nós sabemos que, não só no transporte, que o motorista é responsável por 90% dos acidentes que são causados. 6% é de responsabilidade da via e 4% é de responsabilidade do veículo. O que o senhor acha disso, Sr. Cristão? Na realidade, a formação profissional, ela foi muito ruim no passado. Hoje está se melhorando, né? Hoje o DETRAN está... não se vende mais carteira, como antigamente, né? É impressionante, né? Quer dizer, o setor, ele era corrido na base. Correto. Lá no sindicato, por exemplo, nós tínhamos... Nós tínhamos motoristas profissionais que não sabiam dirigir. É, nós tínhamos uma autoescola que, no passado, né, os alunos fugiam de lá do sindicato porque a gente não aceitava a ter que dar propina no DETRAN para passar nas provas. Porque nós queríamos que ele realmente fosse um excelente profissional, né? No caso, era cobrador de ônibus. Então, muitos iam para outras autoescolas, né? Ou até tiravam direto porque tinha facilidade de pagar para não fazer nada. Agora, quer dizer, isso gerou, né, esse mundo de pessoas aí sem, quer dizer... Sem formação, né? Sem formação. Mas o senhor estava falando que isso é um problema mundial, quer dizer, o senhor acha que esse tipo de problema que nós enfrentamos no Brasil? O problema do álcool realmente é mundial. Agora, a formação, a capacitação para a direção, isso tem evoluído, inclusive, no Brasil. Hoje, nós desenvolvemos o programa no CSENAT de capacitação para motoristas com 140 horas após ele ter a habilitação. Quer dizer, esse é um passo que está sendo dado. E o que a gente trabalha nesse... Porque daí já nunca são as empresas que estão tentando melhorar o seu quadro de empregados. Mas fica uma legião de profissionais ao léu, é um pouco isso. Exatamente. Nós temos desenvolvido um trabalho conjunto com o DETRAN do Rio de Janeiro no sentido também de expandir esse processo, não só às empresas. Esse programa é um programa de capacitação que trabalha muito a parte comportamental também, que é básico nesse problema. Com certeza. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o Mão Dupla volta já já. Estamos de volta com o Mão Dupla, que hoje está discutindo um dos mais graves problemas de trânsito no nosso país, que é o consumo de álcool e drogas pelos motoristas. O senhor acha que é possível dar um jeito nessa situação? Com certeza. Que há jeito a jeito. Por exemplo, no Japão, foi o campeão de acidentes. E eles conseguiram reduzir os acidentes a quase zero, em função de terem tomado a atitude da permissão do álcool ser zero. A quase zero? Não, zero. O zero absoluto. Acidente de trânsito no Japão é zero? É que nem Karen na Suécia. Exatamente, exatamente. Porque eles adotaram que a quantidade permitida de álcool no sangue era zero. Não é o 0,6 gramas por litro de sangue. Porque esse 0,6 te permite, às vezes, você é mais sensível do que eu. Você com 0,6 já está completamente embragada, já está sem nenhuma condição de dirigir. E eu com 0,6 tenho até alguma condição. Então, por que nós definirmos um padrão, um número, que seja verdade para todos nós? Álcool e droga não têm jeito, não combinam. Então, o ideal para que a gente consiga reduzir os acidentes, é que o Brasil adote o zero absoluto como limite de tolerância. Eu acho que nesse aspecto, inclusive, se nós temos uma pessoa que é abstênica, ela não vai, em momento nenhum, trazer esse problema. Mas a gente verifica que um trabalhador, às vezes, trabalha dois anos na empresa, nunca teve problema de álcool e, de repente, constata-se que ele teve um problema de álcool. Por quê? Na realidade, ele controlava isso daí, não tomava no momento que ia trabalhar. Mas, por pressões, tensões, problemas familiares, etc., aparece uma indução, aquilo ali, e ele aparece alcoolizado. O que o senhor acha dessa ideia do tolerância zero para álcool? Eu concordo. É possível a gente verificar se um profissional... A quem caberia? A empresa? A fiscalização? É? Cabe ao governo fiscalizar. No Japão, como é que eles fazem? É competência do governo. É competência. Nós temos um caso, eu tenho um caso muito interessante, de uma pessoa que bebeu lá no Japão e começou a dirigir. Em um determinado momento, não tinha bebido um copo de cerveja, não tinha bebido muito. Em um determinado momento, ele entrou em pânico, porque ele lembrou que ele estava passando por uma autopista, que com frequência tinha fiscalização, e que ele poderia ser pego. E uma vez pego, ele estaria arruinado, entre aspas, como motorista. Ele teria nunca mais o direito de dirigir, porque sabia que existe fiscalização e punição. Então, havendo fiscalização e punição, com certeza, esse é o fator que vai limitar o uso do álcool. Sem dúvida. E nós temos um problema muito sério no Brasil, porque nós temos uma lei que nas rodovias não pode se vender álcool, como foi mencionado aqui, mas o álcool está presente. É um estímulo para o motorista que sente uma necessidade. É impressionante isso. Quer dizer, tentaram proibir venda de cerveja nos postos de gasolina, não conseguiram. Na Europa, por exemplo, em uma autoestrada na Suíça, você senta num restaurante e vai pedir um vinho. Não tem vinho alcoólico. E existe agora o vinho sem álcool, e a champanhe sem álcool oferecida exatamente em função da necessidade da pessoa dirigir posterior àquela refeição. Quer dizer, primeiro tem uma lei que não é respeitada, em suma, de ter a possibilidade de você poder beber. Nós continuamos dizendo que o álcool é a principal, e a gente está falando muito pouco das anfetaminas, que os caminhoneiros usam muito. É, o conjunto, a combinação das duas que dá a condição dele dirigir mais. Há um estímulo, através do sistema nervoso central, estimulado pela anfetamina, e o álcool potencializa esse efeito. Mas acontece que, depois de um determinado tempo, isso tem um limite de duração, de prazo em que a pessoa fica acordada. E se ele não ficar tomando repetidamente, vai vir o efeito rebote, em que ele vai entrar num profundo sono que provoca o acidente. Então, nós sabemos que a primeira causa de acidente é o álcool, que a segunda é a sonolência. E um dos fatores que gera a sonolência é o álcool e o cansaço. Agora, o alcoolismo é uma doença. Os sindicatos, por exemplo, que devem enfrentar esse problema todo dia, eles têm feito alguma coisa a respeito dessas pessoas? Nós, quando detectamos, quando somos procurados pelos profissionais, nós procuramos levar para esse centro de recuperação. Tivemos, inclusive, umas aulas lá no próprio sindicato do AA. Há pouco tempo, eles arrumaram um outro espaço e foram para um outro espaço, porque nós damos muito curso lá e tal. Então, nós procuramos orientar o trabalhador. Inclusive, dando orientação do novo Código de Trânsito, que ele está sujeito a perder a carteira de habilitação dele, que é a ferramenta de trabalho dele. Sem habilitação, ele não é, vai deixar de ser trabalhador. Correto? Esse sistema só punitivo, por exemplo, que o senhor verificou no Japão, que é um sistema basicamente disciplinar, o senhor acha que seria suficiente? Quer dizer, ela é, evidentemente, toda uma campanha de educação, mas, enfim. Não. Existe uma máxima no trânsito que diz que o sucesso do combate ao acidente está ancorado nos três E's, que é engenharia, educação e enforcement, que é do inglês. Enforcement é fiscalização. Então, tem que haver educação, fiscalização e rodovias que não permitam, que não favoreçam o acidente. Apesar de que o senhor falou que as rodovias são muito pouco responsáveis por isso. Quer dizer, 6% é pouco. Sim, com certeza. Nessa porcentagem é pouco. Mas, com certeza, elas provocam. Mas é uma máxima do trânsito. São os três E's que encoram o sucesso do combate ao acidente. Do acidente zero, né? Do acidente zero. Essa ideia é boa, acidente zero. Isso aqui está sendo muito utilizado na Suécia. O objetivo deles é o Vision Zero, que é o acidente zero. Muito bom isso. Existem empresas que estão fazendo um esforço nessa direção do acidente zero por alcoolismo. E fazem uma avaliação diária de todos os motoristas antes de sair para a sua jornada de trabalho. Ah, ótimo. A gente vai falar do bafômetro na volta. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos logo a seguir. Fica conosco. A gente vai falar do bafômetro na volta. com uma mão dupla que está discutindo o consumo de bebidas alcoólicas e drogas pelos motoristas. E o bafômetro? O que fazemos com o bafômetro? Que todo mundo diz não, eu não tenho o direito de não ser submetido ao bafômetro. O que o senhor acha disso? Esse é um dos graves problemas que nós enfrentamos. O problema de obrigar o motorista a assoprar e obrigar a ele produzir prova contra si mesmo. Aí que é o grande impasse, é o grande calcanhar de Aquiles da legislação. Hoje existem bafômetros que não são bafômetros, são chamados etilômetros, que mostram uma paridade de um para um para o que você assopra para o que você vai obter se milisse seu sangue. Então são aparelhos extremamente fiéis que de fato detectam que a pessoa está ou não alcoolizada. Esses aparelhos, com certeza, são aparelhos que vão trazer muita vantagem se utilizados, de fato, pela polícia. Mas eles serão permitidos? São permitidos. A pessoa pode se recusar de toda forma? Pode se acusar. Temos alguns casos que contam aqui na Alemanha quando o motorista recusa a assoprar ele recebe um forte abraço do guarda e nesse forte abraço ele já faz ele expelir a quantidade de ar para detectar no aparelho. Existem essas histórias. Mas o problema é tudo, é o seguinte, nós temos que fazer leis que facilitem a proibição ao ato de beber. Hoje, a lei que existe no Brasil ela dificulta que a gente tome alguma medida para que levante-se que o motorista está embriagado ou não. O senhor acha que leis são suficientes? Na realidade, eu acho que isso tem que ser um acordo de conscientização. É o seguinte, você não está alcoolizado ao sair para trabalhar, você está defendendo a sua vida, defendendo a vida da sua família, dos seus semelhantes. Nesse sentido, a pessoa vai aderir a isso de uma maneira natural. Eu acho que esse é o caminho de consciência social do seu papel e da sua responsabilidade. Então, nesse acordo, as empresas conseguem ter esse acordo sem uma resistência maior, porque eles entendem que tem realmente uma responsabilidade quando dirigem e essa responsabilidade tem que ser preservada. Se o meu Deus me permitir, a empresa tem essa consciência e o motorista autônomo... Esse é o que é o grande problema. Sem dor da nenhuma. Que tal, Deus dará. Não, atire a primeira pedra aquele que não pecou, porque quem de nós aqui não cometeu nenhum pecado desse tipo no trânsito? O que nos leva a ser tão irresponsáveis? O que o senhor acha? Olha, no caso do profissional, eu digo que é a malformação. É verdade, né? Nós somos mal... Muito mal formados. Todos nós, como motoristas, não temos consciência plena do que falamos. Deixa o tristão me permitir, só um rápido aparte, é que aqui no Brasil, o hábito é a gente tirar a carta. A gente não aprende a dirigir. Eu vou tirar a carta. Eu não vou aprender a ser motorista. Essa é a grande diferença. Não é só no Brasil, é? Não, o problema mais grave é no Brasil. Com certeza, se a gente for com países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, nós estamos no mesmo patamar. Mas se o nosso código fosse aplicado na sua totalidade, o nosso código é motivo de inveja para o mundo inteiro. Mas o problema é formatá-lo e adequá-lo e aplicá-lo. Se a criança já aprende a respeitar o sinal de trânsito, o motorista que vem depois será também responsável. Quer dizer, é um conjunto de fatores. Não se pode debitar a um motorista que não teve a oportunidade de educação básica, de educação para a cidadania, toda essa responsabilidade. Por isso, é preciso um esforço maior para elevar o nível de consciência cidadã daqueles que exercem essa profissão e as novas gerações trabalhar para que elas já venham preparadas para a realidade do trânsito. Porque o trânsito é algo desse século. Século passado, não se preparava para isso. É algo do século passado já, né? Exatamente. No século passado, se nós considerarmos que já viramos o século. Praticamente, né? Então, com certeza, a curto prazo, fiscalização. A médio e longo prazo, uma educação. É essa a conta, na minha maneira de dizer. No meu passado profissional, fui motorista de caminhão, quer dizer, tive que fazer viagens forçadas. Trabalhei só um ano e quatro meses puxando verdura para o Rio de Janeiro e vi que aquilo ali não era realmente para mim. Não era para ninguém, não é assim, Cristão? Não era para ninguém. Mas vim trabalhar no ônibus, né? Na época, em lotação, cujo eu podia, quer dizer, hoje, analisando, né? Analisando de forma clara, eu era muito irresponsável no volante. Porque eu fazia de Duque de Caxias a Praça 15 em 17 minutos. Mas o empresário me levava a isso. Por quê? Ele me obrigava, me comissionava, quer dizer, eu tinha que fazer aquele X de passageiro para poder ter um ganho melhor. Que loucura. É por isso que a gente está fazendo esse programa aqui. Para a gente conseguir que nós todos, a sociedade inteira, sejamos todos responsáveis e mais bem preparados para enfrentar todo esse problema de álcool, drogas e do trânsito. Isso é algo que nos leva a coisas absurdas. E, às vezes, a perder a própria vida. Não vou agradecer os nossos convidados que nós estamos ficando por aqui. Amanhã, o programa Mão Dupla vai discutir a cidadania do trânsito. Quais são as regras de convivência de pedestres e motoristas? Como é que fica o respeito à lei do nosso país? Veja agora as principais questões que foram levantadas no debate de hoje. Um bom dia para você. Até lá. 70% dos acidentes no trânsito são provocados por motoristas alcoolizados. A pressão por produtividade leva os motoristas profissionais ao consumo de álcool e drogas. O empregador também é responsável pelo fim do consumo de álcool e drogas nas estradas. As iniciativas para conter o consumo de álcool e drogas pelos motoristas devem incluir educação e fiscalização. Música 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 Música